Olá, meu nome é Hermes, se você tá bem, se você tá legal, eu quero saber... Namastê, Beat! E hoje é um dia muito especial, porque hoje vai ser a minha primeira vez. Ó, nem vou tentar ser engraçadinho, porque se você já leu o título desse vídeo, você sabe do que eu tô falando. Essa é a minha primeira vez na Austrália. É a primeira vez que eu voto na Austrália. E vai ser uma coisa bastante importante, porque eu vou escolher o primeiro-ministro. Não vou ficar te dando aula falando que isso aqui é uma monarquia, que o Brasil é presidencialista, que aqui é parlamentarista, essa coisa lá da toda, porque não vem ao caso. Enfim, se você quiser saber, você pode pesquisar no Google. Mas o que é importante você saber é que aqui nós temos uma rainha, que é a mesma rainha da Inglaterra. Por causa disso nós não temos presidente, então nós temos o primeiro-ministro. Que, no fundo, tem a mesma função do presidente. Então, quando você vota pra presidente, saiba que aqui acontece a mesma coisa, mas a gente vota para o primeiro-ministro. E eu tô muito feliz, porque agora que eu sou australiano, eu tenho o dever de votar. Aliás, voto aqui na Austrália é compulsório, é obrigatório. Não votou, paga uma multa igualzinho que acontece no Brasil. Mas eu tô feliz da vida, porque eu vou exercer minha cidadania. E como cidadão australiano, eu não poderia estar me sentindo melhor do que agora. Então, eu estou de pijama mesmo, vou me trocar. E tô indo aqui muito pertinho de casa, numa escola, pra votar. Eu nunca votei, então eu não sei como é, eu não sei se é igualzinho no Brasil. A única coisa que eu sei é que não tem urna eletrônica. Então é tudo feito num papel. Ok, de volta em casa e voltei a botar o pijama, porque se você sabe o que tá acontecendo comigo, a minha vida não está muito normal. Depois do acidente que eu tive, eu tenho que ficar me recuperando em casa. Então, basicamente, eu fico o dia inteiro de pijama, fazendo coisas básicas. Mas como agora eu não tô muito bom, não tô numa mega vibe, eu tô mais ficando no meu quarto mesmo e descansando e poupando energia. Então, vamos falar como é que foi a eleição? Eu, quando eu saí de lá, a primeira coisa que eu falei é nossa, muito desorganizado. Mas isso tá errado, não é desorganizado. É simplesmente diferente. Por quê? O que eu conheço do Brasil não significa que seja o melhor, não significa que seja o correto. Significa que é totalmente diferente. E, pelo fato de ser diferente, não significa que seja desorganizado. O que eu percebi aqui é que tudo aqui é muito mais liberal, é tudo mais tranquilo, não tem aquela neurose. Coisa que eu acho um tanto quanto estranha. Por quê? Primeira coisa, logo que eu cheguei na escola pra votar, eu já achei estranho, porque na porta da escola tinha um político cumprimentando as pessoas, falando, vote em mim. Só isso. Conversando com algumas pessoas, caso essas pessoas tinham interesse em saber um pouco mais da plataforma política dele, pra aí vai. Não foi meu caso, só falei hello e continuei andando. E tinha muita boca de una. Tinha muita gente distribuindo santinho. Não acredita? Olha isso aqui. Na entrada. Coisa que no Brasil não pode. Coisa que também eu acho um absurdo. Porque esse negócio de dizer que vai te influenciar na última hora é um absurdo. A não ser que você não tenha pesquisado e que você não saiba o que você tá fazendo. Coisa que não acontece aqui na Austrália. As pessoas aqui votam de forma consciente. Então, elas sabem que elas vão votar. E eu acho que a grande maioria não muda a sua opinião na última hora. Quer dizer, tudo é possível. Mas exatamente pelas pessoas serem muito conscientes, é tudo muito tranquilo. Então, não importa se eles se entregarem um milhão de documentos, porque no final vai dar na mesma. Bom, eu recebi esse monte de documentos que eu achei bastante interessante. E foi muito legal, porque eu tive acesso a milhares de partidos políticos que eu nem sabia que existia. Fiquei sabendo que há muito tempo atrás, teve um partido político chamado Uma Xícara de Chá. Olha o nome do partido, enfim. Basicamente, eu já falei quais são os partidos principais aqui. O PT, que é o Labour Party. Cruz Credo, Ave Maria, que não tem nada a ver com o que a gente tem no Brasil. Tem o Liberal Party. E a gente tem o Green Party, que é o Partido Verde. Enfim, que é importante, é o terceiro maior, mas nunca ganha nada. Mas está lá, representado no Senado. Bom, cheguei, ganhei esse monte de santinho, fui lá para a sala e achei muito estranho. Ah, uma coisa. Aqui na Austrália a gente não tem carteiras de identificação como a gente tem no Brasil. No Brasil a gente tem RG, CTF, título de eleitor, título disso, carteira de motorista, um milhão de coisas. Aqui na Austrália é diferente. Aqui, basicamente, o cartão que te identifica é um cartão emitido pelo RTA, que é o órgão, como se fosse o DETRAN do Brasil, tá? É o DETRAN da Austrália. Não tem esse nome, claro, mas enfim. Como eles emitem a carteirinha, que é a sua carteirinha de habilitação, aqui na Austrália eles usam isso para te identificar. Eu não sei como é que é ligado no governo, mas enfim, ali tem todos os dados. Tem um microchip com o seu endereço, com a sua foto, com a sua assinatura. É tudo muito legal. E para as pessoas que não dirigem como eu, eu não dirijo aqui na Austrália, você pode ir no RTA, nesse mesmo lugar, e pedir para fazer a sua carteirinha de identificação. Aliás, deixa eu te mostrar a minha. Essa aqui. Então aqui é uma carteirinha com minha foto, com os meus dados, com tudo direitinho, com o meu endereço. E atrás, o ano que eu nasci, essa coisa era da toda. E caso você mude de endereço, você só tem que ir lá. E eles vão colocar um novo endereço aqui atrás, em algum lugar. Eu não sei. Não sei se eles emitem outra, mas enfim. Aqui diz que quando você muda de endereço, você tem que ir lá para eles trocar. Tá? Bom, quando eu cheguei, nem me pediram a minha identificação. Só perguntaram o meu sobrenome. Então, se eu quisesse fazer alguma coisa errada, eu poderia estar votando no nome de outra pessoa. Esquisito, né? Mas foi assim que aconteceu. Então eu dei meu sobrenome. Eles me deram duas células monstruosas. Uma verde, que era pequenininha, mais ou menos desse tamanho. E nesse, eu escolhia o primeiro-ministro. O que acontece? Você não coloca o número do partido. Aqui, os partidos não tem número. Tem nome. Então, se você escolhe, por exemplo, Green Party. Estou dando um exemplo. Você coloca 1 no Green Party. Esquece o resto. Significa que a sua escolha é o número 1. Se você escolhe o Labour Party, você coloca o número 1 no Labour Party. Porque você vota no partido. Você não vota na pessoa. Claro que tem aquela pessoa representando o partido. Mas o partido pode mudar essa pessoa o tempo todo. Que, aliás, foi a coisa que mais aconteceu. A palhaçada que aconteceu aqui nos últimos 6 anos da Austrália. E outra coisa. Aqui, a gente elege primeiro-ministro para exercer sua função por 3 anos. Então, a cada 3 anos, a gente vota de novo. Dessa vez, nós votamos para primeiro-ministro e também para senadores. Ah, está aqui. Tem um exemplo. Aqui é um papel mais ou menos desse tamanho. No verde, você vai votar no senador. Desculpa se eu estiver enganado, mas é uma coisa assim. Então, no verde, eu coloquei a opção número 1. Que foi para o partido que eu escolhi. Depois da segunda opção. Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Eram 8 opções. Então, eles vão preencher nas cadeiras conforme o número de opções que os australianos escolheram. E um outro papel enorme, mas é enorme, não dá para... Mas é muito grande. É maior do que essa tela. É monstruoso. É um papel com mais ou menos um metro. E nesse papel enorme, você podia votar um por um no nome de todas as pessoas. Ou simplesmente colocar o número 1 no partido que você estaria escolhendo para representar a Austrália. Para escolher o primeiro-ministro. E detalhe. A gente escreveu a nossa opção a lápis, não a caneta. Achei muito esquisito. Porque é lápis. Eu não sei se existe uma forma deles falsificarem ou fazer alguma coisa errada. Mas eles devem acreditar demais na população. Devem acreditar demais em tudo o que acontece. Porque eu votei escolhendo a lápis. Fato. Tanto que a pessoa que estava do meu lado, que era o meu amigo, que estava votando comigo. Eu estava conversando com ele enquanto a gente votava. Eu falei, nossa, quem você votou? Como é que foi? A gente está votando a lápis mesmo? Batei no meu papo e ninguém nem falava nada. Então estava todo mundo junto. Enfim, é uma coisa muito estranha. Mas é assim que funciona. Depois, quando você acaba de escolher nesse papel, você tem duas urnas. Uma urna para colocar o papelzinho verde. E outra urna para colocar... Ah, aqui tem um exemplo. Ó, aqui parece pequenininho. Mas isso aqui é enorme. Tem mais de um metro de comprimento. E uma urna para você colocar esse documento. Você tem que dobrar em quatro, cinco... Cinco partes, gente. Tão grande que é. Acabei nisso. Saí feliz da vida. Me sentindo muito bem. Porque foi a primeira vez que eu votei como australiano. Então, cada dia que passa, os meus laços se estreitam mais e mais com esse país que eu amo. Que eu adoro. E eu aqui com a minha bandeirinha, eu deixo bem claro isso. Porque eu amo esse país. Eu amo de verdade a Austrália. Cada dia que passa, eu me sinto mais orgulhoso de ser australiano. Agora, como australiano, eu tenho que fazer essas coisas. Eu tenho que votar. E faz parte do pacote. Mas eu vou ser honesto contigo. Eu estou gravando essa parte agora, um dia após a eleição. Por quê? Porque eu queria estar falando contigo sobre o resultado. A gente já sabe quem é o nosso primeiro-ministro. Talvez para você isso não seja interessante. Porque não vai fazer diferença nenhuma. Mas, uma coisa muito esquisita aconteceu aqui na Austrália. Uma briga de poder. O partido que ficou no poder durante 6 anos. Que foi o Partido dos Trabalhadores. Cruzcando Ave Maria Saravá da Licença. Eles não paravam de brigar entre si. Então, toda vez que estava acabando o período daquele primeiro-ministro de 3 anos. Eles trocavam para um outro líder. Uma confusão. Era primeiro o Kevin Rudd. Eles trocaram pela Julia Gillard. Que ficou um tempinho. Depois ela ganhou a eleição. Quando ela estava acabando. Eles trocaram pelo Kevin Rudd. Porque eles achavam que ela estava cada vez em descrédito. Não estava sendo popular. Então, falaram. Bom, vamos colocar o Kevin Rudd. Porque pelo menos não é tão ruim quanto ela. Enfim. Ó. Quer aprender? Quer entender isso? Dá uma clicada nesse vídeo. Desculpe o meu jabá. Mas aqui eu falo sobre essa coisa louca que aconteceu aqui na Austrália nesses 6 anos. Não conseguiu. Você consegue ver aqui embaixo. Clica, deixa aperto e assiste depois que você vai entender. Porque faz sentido. Bom, então. Estou gravando isso um dia depois. Porque eu votei ontem. E dessa vez o Kevin Rudd não ganhou. O partido dos trabalhadores. Toi oi 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 oi. Aliás. Que seria tão bom se isso acontecesse no Brasil. Mas abafa. Não vota aí mesmo. Então tudo bem. Dessa vez quem ganhou foi o partido liberal. Então a gente tem o Tony Abbott como nosso primeiro ministro. O que isso vai dar eu não sei. Agora só depende do futuro. A gente tem que ver se ele vai fazer um bom governo ou não. Detalhe. Agora o nosso primeiro ministro se chama Tony Abbott. Do liberal party. É isso. Então você teve uma ideia como é que funciona. Uma ideia muito rasa. Mas pelo menos eu não quero ficar sendo chato. Falando de rococó e papapá. Porque é chato mesmo. Mas mesmo tendo uma ideia rasa. Você já sabe como é que funciona a eleição aqui na Austrália. Não sei quando vai ser a próxima. Porque não sei se a gente volta para a deputada. Para essa coisa lá tudo. Não sei. Mas é isso. Então eu exerci minha cidadania. Estou me sentindo cada vez mais australiano. E estou muito feliz. Então é isso. Namastê Beach. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.